do grupo, Gabriel Cauã, Marcos Antônio, Miguel Alves de Souza, Ricardo da Silva Santos. Agora, irei introduzir, falando um pouco sobre um refrigerador. Um refrigerador pode ser considerado uma máquina térmica, operando em sentido inverso. O que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica recebe calor de um reservatório quente, converte parte desse calor em trabalho mecânico e rejeita a diferença sob uma forma de calor para um reservatório frio. O refrigerador, entretanto, recebe o calor de um reservatório frio, o compressor fornece trabalho mecânico ao refrigerador e o calor é rejetado para o reservatório quente. Bom, meu nome é Ricardo e eu irei falar um pouco sobre como funciona o ciclo de refrigeração. Aqui no primeiro tópico temos a compressão. Como funciona a compressão? O ciclo começa no compressor, que é um motor que comprime um gás refrigerante, como o freio. Ao ser comprimido, o gás aumenta sua pressão e temperatura. Já no tópico 2, que é a condensação, o gás refrigerante de alta pressão e alta temperatura flui para as bobinas do condensador, localizadas na parte traseira ou na parte de trás do refrigerador. O condensador é responsável por dissipar o calor do gás refrigerante, fazendo com que ele se condense e se transforme em um líquido de alta pressão. Isso libera calor para o ambiente circulante. Já na expansão, o líquido de alta pressão passa por uma válvula de expansão, onde a pressão é drasticamente reduzida. Isso provoca uma mudança no estado de refrigerante, fazendo evaporar e se transformar em um gás de baixa pressão e baixa temperatura. Meu nome é Gabriel e eu darei continuação na fala de Ricardo sobre como funciona o ciclo de refrigeração. Bom, a evaporação, o gás refrigerante de baixa pressão flui para as bombinas do evaporador, localizadas no interior do refrigerador. À medida que o ar quente do interior do refrigerador entra em contato com as bombinas do evaporador, o gás refrigerante absorve o calor do ar, resfriando e resfriando. Isso mantém o interior do refrigerador a uma temperatura baixa. Já a circulação do ar é um ventilador dentro do refrigerador que ajuda a circular o ar frio para garantir que todos os itens no interior sejam mantidos a uma temperatura uniforme. E por último, o retorno ao compressor, que o gás refrigerante é agora aquecido, ele retorna ao compressor, onde o ciclo começa novamente. Esse processo é repetitivo continuamente para manter a temperatura do interior do refrigerador constante. Bom, aqui é o ciclo de refrigeração, então a figura mostra como funciona. Então, tem a evaporação, a compressão, a condensação, acontece a saída do calor, depois ele vai passar pela expansão, e assim fazendo esse ciclo continuamente. Olá, tudo bom? Meu nome é Miguel, eu vou falar sobre os tipos de ciclos de refrigeração. O ciclo de compressação de um vapor é um processo termodinâmico que é comumente usado em sistemas de refrigeração e bomba de calor. Ele consiste em quatro componentes principais e quatro processos correspondentes, como compressador, condensador, evaporador e a válvula de expansão. Vou falar também sobre o ciclo de gás refrigerante. É compreensível, é um processo termodinâmico que é amplamente utilizado em sistemas de refrigeração em ar-condicionado. Envolve circulação de um fluxo de refrigerante através de um sistema onde é rapidamente convertido entre a fórmula líquida e vapor. Um dos principais componentes são o compressor, o condensador, a válvula de expansão e o evaporador. Nele também tem um ciclo de absorção. Por outro lado, é referido com o ciclo de operador a calor, porque a maior parte do custo de operação é associada com o fornecimento de calor que libera o vapor de líquido de alta pressão. Os mais usados na agronomia é o refrigerador do balde de caminhão que leva algumas frutas e refrigerador de laboratório, que é usado muito. Agora nós temos a simulação do VASCAC que o professor pediu, mostrando como funciona em si o refrigerador. Aí nós podemos distribuir essa refrigeração em três partes bem simples de ser explicada, que na primeira, o calor transfere-se das zonas quentes para as zonas frias ou para as zonas menos quentes. Na segunda, a pressão é proporcional à temperatura, ou seja, aumentando a pressão, aumenta-se a temperatura. E como terceiro ponto, nós temos que a evaporação de um líquido retira calor de um corpo. Com isso, com a evaporação desse líquido, o corpo em si vai ser resfriado, retirando-se calor. Tchau. 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 O que é isso?